Salve, salve galera! Estou de volta hoje trazendo pra vocês Strayed Light, um jogo de ação e combate. Tem alguma coisa especial relacionada à luz, os elementos nesse jogo, parece-me ser algo da mecânica central, e isso afeta o gameplay e o visual do jogo, então essa questão das luzes, provavelmente tem relação com alguma coisa de gameplay que se manifesta. Vamos então testar o jogo, ver como é que ele é. Recomenda-se usar controle, então vamos ver como é que é, porque já testei aqui jogos com controle que não foi, né? Mal ver, conseguir ver o ícone nas caixas preta e branca, vai ficar assim pra mim. E aí, cala o jogo. E aí, cala o jogo. E aí, cala o jogo. Já tava imaginando meu personagem levar um tapão e alguém dizendo Wake up! Parece que agora foi mais sutil. Algo meio Zelda Breath of the Wild Tá... Nossa, o personagem tá... Aí, levantou. É... Não sei se é o caso de vocês. Se vocês já passaram por esse tipo de coisa. Esse jogo, como ele deve ter a ênfase nas luzes, é importante comentar. Porque... Eu tenho um problema de visão. E aí algumas pessoas comentam que elas vão ver meu monitor e ele tá muito escuro. E aí elas, por exemplo, não enxergam certas cores. E aí eu digo assim, ah, não, mas tá aqui! E a pessoa olha, ah, mas como é que tu consegue enxergar essas cores nesse monitor tão escuro? Então, se ficar o vídeo um pouco ruim pra vocês, é bom vocês irem avisando. Né... Porque aí eu vou ajustando. Pra gravação não ficar tão ruim. Porque o meu problema de visão... Pode... Dar problema. Ainda não tá liberado pra correr. Tô testando aqui os comandos. Não liberou pra correr. Pelo menos não ainda. Eu entendo porque que eles fazem esse tipo de tutorial, esse tipo de momento que é pra caminhar. E se acostumando com os movimentos. Mas eu acho muito irritante. Eu prefiro algo mais dinâmico. Não muito tempo. Para movimentação. E mover câmera. Até porque se o jogo exige bastante coisa do jogador. Quanto mais cedo ele comece a exigir essas coisas. Antes o jogador vai se acostumando. Então... Coloca uma ou duas plataformas. O jogador passa. E deu. Ok. Tá bonito. 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 Dá pra ver que é desenho sobreposto. Pra parecer... Que... Tem uma profundidade. Mas deve ser tudo 2D lá. É uma chama ou uma luz que tá na chuva? Por enquanto não tem nada de diálogo acontecendo. É... Mas eu tenho tendência a ficar em silêncio. Quando dá alguma cinemática. Como se vocês fossem ouvir. Se bem que eu tava jogando... Aliens Fireteens. Ah, agora ele virou correr. E... Fireteens Elite. E praticamente... Falando. Mesmo com os personagens falando durante as missões. E a história do jogo vai sendo contada muito nas... Missões. Que é interessante. Porque... Coloca o jogador pra jogar. Que é o que a gente quer. Mas... Muita gente acaba não prestando atenção na história. Porque tá concentrado matando os inimigos. Alguma coisa da história eu consegui prestar atenção. Mas não muita coisa. Ah, para saltar sobre os obstáculos. Ah, ele solta bonitinho. Solta direitinho aqui ó. Então... Se corre. Se tá correndo e pula. E aperta o botão pra pular. Ele pula mais alto. Deve ter como se abaixar agora. Não? É. Foi. E aí a gente entrou numa caverna. E é interessante perceber que... Isso mascara bastante que a gente não tá explorando o lugar que a gente via no horizonte e ali atrás. O que facilita para os desenvolvedores bastante também né. Deixei de ser criança e virei um adolescente. E assim ficou pronto. É assim ficou pronto. Noi foi. Tem cerca de ser as po Israelites tira Tchau, tchau. 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 Agora estamos em uma direção. Bloqueei a... Ok. Por enquanto eu estou sem barra de HP, inclusive. Ah, pararam. Ah. Não é simplesmente ficar pressionando. É apertar mesmo. Ok. É o tipo de jogo que eu provavelmente vou me lascar jogando, porque eu não estou acostumado. Não. Ok. Beleza. Só que tem que mudar de cor. Ok. Mecânica do jogo está relacionada a essa chama e a luz. Parece chama, não sei se é. Sequência de ataque de aparo. Ok. Por enquanto os inimigos também estão relativamente lentos. Os inimigos não, né? O inimigo está relativamente lento. Beleza. E aí, esses ataques roxos não tem como desbloquear. Tem que esquivar-se. Aí a pergunta. Como eu não tenho barra de estamina, não sei dizer, mas provavelmente eu vou ter uma barra de estamina que me impede de ficar usando o bloqueio. Ou um incentivo de bloquear e aí o inimigo ficar relativamente vulnerável. Ah, eu tenho que ficar parando os golpes para carregar. Ah, eu tenho que ficar parando os golpes para carregar. Beleza. Por enquanto a inteligência artificial está mais ou menos fazendo o seguinte. Ela está mudando cor, atacando. Aí ela ataca e muda cor. Pronto. 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 Essa é sua barra de vida. Ah. Ok Então, isso é uma coisa que às vezes me irrita, tutoriais muito grandes Tá Agora a jogabilidade está fluida, tenho que admitir Agora vai dar um golpe corrupto? Não Agora eu acho que vem um golpe corrupto Isso Não é a jogação Mas não é nada Não, não recuperei a luz. Não, não recuperei a luz. ... ... Bom, é daí que vem o nome do jogo, né? Luzes. A Deriva, né? Perdidas. Strayed lights. Agora... ... Eu entendo porque que alguns desenvolvedores fazem isso, de num ter nenhum texto nº. nada, o jogo está bonito, os cenários estão bonitos, mas eu não estou entendendo muito bem o que está acontecendo na história, isso é uma coisa que me incomoda, porque eu não sou o tipo de pessoa que só precisa ver cenas bonitas, inclusive é por isso que o pessoal não gosta muito quando eu vou com eles no cinema ver se é subjeção, porque eu não sou o cara que fica só dizendo, nossa que legal, eu sou o cara que olha assim, essa cena não faz muito sentido. Ok, aqui está com as habilidades, esse aqui, tá ali, Aí depois eu descubro que eu acidentalmente desabilitei a legenda, por isso que eu não estou entendendo o que está acontecendo, né, só que me faltava. Pelo menos eu não estou mais sendo obrigado a mover lentamente, eu voltei para aquela caverna onde eu estava, e agora eu tenho que seguir para, para, aqui. Usar habilidade selecionada e custo de energia, beleza. Perdi a tena nos controles. Ok, bloquear. Não estou dizendo que vocês não vão gostar do jogo, mas por enquanto não é o tipo de jogo que eu ficaria muito tempo jogando, principalmente considerando que a principal mecânica que eu tenho para causar dano é bloquear os ataques, ao menos por enquanto. Ah, interessante isso. O fato de ter animaçãozinha para o personagem se segurar já é algo bem mais interessante. Isso é o que, 20 minutos e eu ainda estou no tutorial? Não que haja jogos, não que não haja jogos com tutoriais maiores até, mas... Ok, os inimigos estão começando a bater mais. Um dos problemas é que eu já estou começando a antecipar as ações da inteligência artificial. Até porque os inimigos, eles não parecem ter muitos padrões de ataque. Um tinha o padrão de atacar amarelo, azul, azul, amarelo, amarelo, azul... Amarelo não, vermelho, né? Ah... Oh, interessante. Agora tem um padrão mais interessante. Ah, isso é um problema. Eu só movo a câmera e ele está trocando de inimigo no qual eu estou mirando. Eu preferia que tivesse que pressionar. Ah, é assim que bate. Beleza. Descobri como bater. Agora vai ficar bem mais interessante. Você está apanhando aqui e fez um condenado, né? Au! Foi. Descobri como bater. Só o direito. Ah, já deu uma melhorada. Já ficou mais interessante. Morri. Não? Morri sim. O que que é isso? Hum... Colecionável. Não parece que os inimigos retornam. Não parece que os inimigos retornam. Animais de luz. Será que é por aqui? Tá. Mudei a cor e eles não mudaram de cor. Então... Não está relacionado com isso. Uou! Não está esperando por isso. Ah, eu não ia ficar esperando ele usar o golpe se ele está com pouca vida, né? Então por isso que é legal poder atirar. Bater no caso. Não me parece um jogo muito longo. Ao menos por hora eu não... Au! Quando pega o... Quando vai pegando a manha vai ficando bem mais... Tranquilo de atacar, bloquear e fazer esses comandos todos. Não é difícil fazer isso. Não é eu que estou conseguindo ficar muito bom não. É que não é difícil mesmo. Tem alguns jogos que eu já vi ser bem mais... Difícil fazer essa coordenação. Porque a janela para fazer essas ações era menor. E agora vem um chefão. Tinha que vir um chefão. Não seria... Um tutorial sem um chefão. Ah, aqui. O que não é experiência de jogo da pessoa para... Ela olhar para um lugar e pensar... Acho que não é aqui que continua. Eu vou seguir por aqui exatamente porque não continua. Porque deve ter algum segredo. Certo. Ok. Au! Ratei. Agora ele vai usar o ataque corpo. É, então, aqui é uma IA um pouco mais interessante A palha é para recuperar a vida, sim Se eu apertar o botão certo vai ser muito melhor Então Eu achei que ele ia... É, então, tem que usar a esquiva logo quando o bicho está em cima Ou seja, é o tipo de coisa irritante Porque eu imagino que eu tenho que me esquivar quando ele dá o pulo Mas não, porque no ar ele muda Com o inimício perseguidor Aí... Aí acaba complicando um pouco mais Aí vocês pensam, tá, mas agora que você sabe Você não deveria ter mais facilidade para esquivar Não necessariamente Não é necessariamente, porque parte é reflexo Tá Aí ele pula para trás Ó Ó Então, vamos lá! Foi! Eu podia ter lembrado antes de ter usado o poder para voltar ao mundo interior e meditar melhorar o personagem Beleza! Mais um de vida Aparo concentrado Para realizar um contra-ataque Aí, em tese, eu posso pegar mais mobilidade Vamos ver aqui Também tem que ver onde eu fui parar Aqui Não estou muito longe Agora, vamos ver se os inimigos realmente dão respawn Não deu Os inimigos devem ser bastante ilimitados O que me sugere que ele terá uma estrutura de inimigos relativamente desafiante Inclusive, vocês percebam que o inimigo atacando mais rápido Eu não me sinto tão constrangido de não bater porque ele realmente vai levar bastante dano se eu aparar corretamente Ok, tentei chegar perto Não aconteceu nada Chegando perto Como é que é? Mas eu já apanhei tanto para aquele bicho que não era um chefe C Quando vier o chefe Vou estar lascado Arena Boss Boss fight Boss fight Agora vai dar um ataque corrupto Agora vai dar um ataque corrupto Não sei o que ele vai fazer Agora vai dar um ataque corrupto É um macaco É um macaco basicamente Querendo brincar com Coisa nova ali Olha, em termos de chefe É interessante A mecânica De ele realmente estar aqui De maneira mais inofensiva De maneira mais inofensiva Au É Para um chefe não estou apanhando quase nada E ainda tem aqui as aberturas Para os jogadores Estiverem com mais dificuldade Estiverem com mais dificuldade Isso daí me lembra a Master Hand De... De Super Smash Bros Nossa Foi muito longe Como é que vou cancel Agora? Foi Um nível foi Aí tem a Cinemática E ele dá o pulo E... Também tenta pegar Olha, em termos de chefe De tutorial foi interessante Principalmente considerando que ele mostrou a questão de... Que o jogo em tese deve dar algumas aberturas Ou Ou Au Que pena do bichinho Vamos lá Mas Eu acho que ainda não terminou esse chefe Deve ter mais alguma coisa E aí deve ser a batalha Mais... Relevante contra ele Essa daqui Mais 2 de energia Ou 2% Não entendi direito Esses bichos Tem a versão deles sem luz Aqui valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Mostra Então É interessante o cenário ser assim aberto Agora Se isso não vai ter muita influência na jogabilidade Por exemplo se não vai ter combate ali É meio desnecessário Então eu imagino que em algum momento haverá combates aqui Em espaços mais assim Difíceis de andar Aqui já tem alguma coisa disso Nossa troquei 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 de cor duas vezes A cor é... Eu achei que o inimigo ia trocar e de volta pra que ele ficou Então Significa que os comandos Respondem bem Não é um jogo Lento Que é um dos motivos pelo qual eu Devo ter alguma dificuldade Em jogar esse jogo Nas fases mais avançadas Agora segundo round Aqui Aqui Ah Au Eu não tava esperando por isso E não dá pra parar essa pedra? Não dá pra parar a pedra Peraí Peraí Au Caraca Meu Qual é a hitbox Que eu não tô vendo Então Conforme eu vou levando dano Eu vou perdendo Vida máxima Vida máxima É Não dá pra usar o dash pra tentar chegar mais perto não Morreu No Eu Não Garanto que eu vou conseguir passar muito além disso Se bem Eu vou O jogo é minha, ou o bicho agora tá na segunda fase? Então, eu não sei qual é o tempo exato pra esquivar, parece que é quando ele tá pra jogar. Ok, o combo dele tá bem mais agressivo agora, agora realmente tá parecendo um inimigo. Vamos lá, mais uma tentativa aqui, então eu disse, não é o tipo de jogo que eu sou bom. Vamos lá. Vamos lá. Agora. Foi. Ok. Agora eu consegui recuperar alguma coisa de HP. Acho que consigo. Não vai ser fácil. Só passar por baixo do tronco. Não vai ser fácil, mas eu acho que eu consigo. Eu vou ficar na defensiva. Já que... Au. Ok. Cheguei na quarta fase. Vamos ver se eu consigo. Alguns movimentos deles são muito fáceis de telegrafar. Outros são bem mais difíceis. Que bom. Ó. Esse dali é super fácil de telegrafar. Esse dali é Eden. Ó. Se eu conseguir fazer uma série de bloqueios seguidos, eu consigo recuperar meu HP máximo. Mesmo que ele vá. Então... Comecei a entender um pouco melhor desse jogo. O que é interessante. Porque significa que eu não preciso ficar refém de itens de cura e coisas desse tipo. É interessante perceber que o nosso personagem, ele tá tentando salvar os animais desse outro chefe. Ok. E vai ter mais uma luta contra o chefe. Pelo menos mais uma luta. Por aqui? Eu não sei. Nossa. Nossa. Dois inimigos aqui. Au. Corre. Coordenação de inimigos. Às vezes mata muito mais do que um chefão. Não é? Não é? Mas é bom que tem isso. Significa que eles estão realmente adicionando alguma coisa de desafio. Cai. Além das quedas. E cenários. Não é? Nossa. Eu nem preciso ir com tanta pressa. Mas só de eu estar indo com pressa eu tô morrendo tanto. Tenta. Não é? Não é? É, tá bom. Ata é? Como é uma flash de franja? Eu não tenho medo de olhar para ver o que ele tem. Vamos lá. Tá lá. Morreu aqui. É, não dá pra esquivar pra frente. Se esquivar pra frente, leva o laser, nesse caso ali. Tá. Lá em cima tá o boss. Antes tem esse bicho aqui que acabou de me matar porque me jogou pra fora. Ok. Os cenários e os inimigos começaram a se intercalar. Agora esse daqui tá sendo muito mais interessante enquanto termos o tutorial. Beleza. Dá o brilho douradinho. Quando a gente bloqueia e recupera a vida. E sempre que termina uma batalha parece que a gente recupera tudo de HP pelo menos. É, vamos aqui que sobe. Ok. 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 Eita Tô tentando o meu melhor aqui, mas caraca eu não vi a onda de choque, não antecipei isso, tá chegando agora no fim, eu vou tentar derrotar esse chefe, nessa terceira luta, dá pra passar a cinemática, então Ok, eu lasquei porque fui ambicioso, inverti as cores Em termos de jogabilidade esse jogo tá bem interessante, história não tem muito o que comentar, que de fato não vi muita história propriamente Quem se interessar Tá, lançando hoje, no Steam Não é o tipo de jogo que eu vou me interessar muito, mas não significa que o jogo seja necessariamente ruim Inclusive Ah, não consegui esperar Consegui quase recuperar toda a minha vida na base do bloqueio Então Gente Gente Em termos de luz isso é interessante Ah Esse golpe eu ainda não aprendi a esquivar Não Não Mais um bloqueio Ou dois Foi Alguma coisa aconteceu Quem já viu aquele jogo do Azura Também deve estar reconhecendo algumas coisas assim que aparecem Em termos né Em termos né De ação Em termos né De ação Tem bastante potencial Tem bastante potencial o jogo Ah Deu até O jogo tem bastante potencial Principalmente se ele for trabalhar com mais elementos de cores O que pode dar muito trabalho em termos de jogabilidade Agora Considerando Só as duas cores E dar habilidades específicas para cada cor Só nisso Já consegue fazer Bastante coisa Eu vou encerrando por aqui Gostei do jogo Como eu disse Não é o tipo de jogo que eu me interesso Mas Uma experiência bem Agradável Porque os comandos responderam muito bem Eu vou ficando por aqui E até Até mais